Vocês pediram a história do grupo Duran Duran e eu vou contar hoje a história dos White Boys. O começo de tudo, uma banda que ajudou a definir a aparência e o som da música nos anos 80, assim como o estilo das roupas dos jovens e adultos da década. A formação clássica do Duran Duran tem Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, Andy Taylor e Roger Taylor e surgiu em 1980. Porém, as origens da banda remontam a 1978, quando John Taylor e Nick Rhodes trabalhavam como porteiro e DJ, respectivamente, na boate Run Runner. Na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Muito inspirados por David Bowie e Roxy Music, os dois resolveram então formar uma banda. A formação ocorreu em 1979, tendo muitas mudanças, sendo que teve dois vocalistas, Andy Rickett e Jeff Thomas, antes do vocalista que conhecemos hoje. Em 1980, entrou Simon e no início de 1980, a banda também quis gravar algumas fitas para os dirigentes da boate, em que trabalhavam. O nome deles eram Paul e Michael Barrow, que concordaram em dar espaço para a banda poder ensaiar e emprego para eles no clube, sendo que John era porteiro, Nick era DJ e Roger trabalhava com entregas. Logo, a banda anunciou em uma revista de música, audições para um guitarrista. E logo entra no grupo Andy Taylor, que impressionou a todos pelo seu talento e carisma. Assim que ele conseguiu a oportunidade, ele se mudou de Newcastle para ficar com o restante da banda. Já a história do Simon, que eu não contei antes, foi a seguinte. Ele entrou na banda porque uma empregada do bar, sendo Brand Runner, recomendou ele que era seu ex-namorado. Ele apareceu na audição usando calça rosa e pele de leopardo, causando estranheza no restante do grupo. Porém, logo conquistou a todos com seu talento. A banda escreveu a primeira música na boate, chamada Sound of Thunder. Os irmãos Barrow logo fundaram uma empresa e se tornaram empresários da banda. Iria aparecer em seu primeiro show no dia 9 de junho de 1980, no clube. O nome da banda foi inspirado no vilão Dr. Durant Durant, no filme de 1968, chamado Barbarella. Logo, eles foram ao estúdio para começar a gravar. Uma revista os elogiaria, os classificando como o estilo New Romantic. Simon, na época, abandonou a universidade para se dedicar à banda em tempo integral. Logo após eles gravarem a demo de Planet Earth, os irmãos e agora empresários deles espalharam pôsteres deles em todo o centro da cidade. Durant Durant consegue, então, uma abertura para o show de Razel O'Connor. E a banda recebeu muito aplausos das fãs mulheres da cantora, que começaram a gritar e os ovacionar assim que os viram. Logo, eles começaram a perceber que público eles deviam investir. Em 1981, eles já tinham uma base de fãs bem estabelecida. E eles lançam Planet Earth. Que subiu para o número 12 nas paradas britânicas. E logo a imprensa começou a chamar eles dos líderes do movimento New Romantic e New Wave. A popularidade subiu tanto, que eles já não pareciam mais os mesmos garotos tímidos, sem muita experiência. E o lançamento do clipe de Girls on Film iria os consolidar. Já que na época, este mesmo clipe foi banido pela BBC por expor muita sexualidade. Esse foi o primeiro Top 10 deles. E a banda seguiu com o álbum Real, que seria lançado em 1982. E que trouxe seus maiores sucessos, sendo Real, Hungry Like the Wolf e Save a Prayer. Logo, eles se tornaram grandes estrelas na Europa. Começando a ganhar fãs também nas Américas. Sendo que nos Estados Unidos, a MTV os ajudou muito com a repetição contínua de seus clipes musicais na televisão. A mania Duran Duran ganhou força na América e o sucesso se consolidou com Seven and the Rager Tiger e após sua turnê mundial. Porém, a banda tem uma pausa e em 1984 seria lançado White Boys em LP, um de seus maiores sucessos. E em 1985, a febre deles começou a esfriar e eles começaram a temer. Porém, lançaram a View to Kill para o filme de James Bond, que na época foi um grande sucesso. Porém, não tanto quanto seus singles passados. E então, o grupo entra em hiato novamente. Andy e John formam o grupo Power Station e o restante do grupo formam o Arcade. Roger Taylor anunciou que iria tirar um ano sabático, porém nunca mais retorna ao grupo. E em 1986, a banda lança Notorious. Embora tenha conseguido muitos bons números nas paradas, foi visivelmente menor dentre a popularidade de seus primeiros trabalhos. O álbum de maior sucesso deles, após os primeiros, seria Decade e que foi lançado em 1989. O primeiro a não conseguir disco de ouro. Porém, um dos favoritos entre os fãs. Então, eles lançam um álbum com o mesmo nome da banda. Porém, mudam depois para Durand Durand, The Wedding Album, que foi lançado em 1993. Sendo um som muito mais maduro e trouxe músicas muito conhecidas. Como por exemplo, Ordinary World e Come On Down, que se tornaram um grande sucesso. Lembrando que a banda esteve por aqui em 1988 e voltaria em 2017, tendo uma grande base de fãs brasileiros. Voltando a falar sobre o álbum, não apenas restaurou a fama deles comercialmente, como calou a boca dos críticos, que estavam chamando de som ultrapassado dos anos 80. Em 1996, outra separação ocorreu com a banda. E embora eles lançaram muitos projetos paralelos, nenhum teve grande sucesso como eles juntos na banda. Em 2004, eles retornam com shows esgotados em seu país. Pulando um pouquinho para 2013, onde seria lançado seu décimo terceiro álbum, chamado All You Needed Is Now, que ficou em décimo primeiro lugar no Reino Unido e em vigésimo nono nos Estados Unidos. A pandemia ainda atrasou o lançamento do álbum deles, chamados Future Past, que seguiu até outubro de 2021. E teve participação do guitarrista Gronin Cox, da banda Blur. O álbum foi tão bem nas paradas que atingiu o terceiro lugar no Reino Unido e trouxe músicas como More Joy e Invincible. Em agosto de 2022, eles começariam uma grande turnê mundial. E em novembro de 2022, eles foram introduzidos no Hall of Fame do Rock'n'Broll, com a banda inteira aparecendo, exceto Andy Taylor. E embora as perguntas e o estranhamento pela sua ausência logo tomarem conta da conta oficial deles em outras redes sociais, eles revelaram que ele estaria com câncer de próstata em estado avançado. Nesse ano, 2023, os outros integrantes anunciaram um show beneficente em apoio a Andy Taylor, que aconteceu no dia 19 de agosto, na Califórnia. O restante da banda ainda mantém uma forte amizade com o Andy e torce pela sua recuperação. Mas agora me diga, você é fã da banda? Como os conheceu? E você espera que eles venham ao Brasil novamente? Peço para que se inscreva no canal, deixe um comentário e um like. Muito obrigada!